O furacão Irma prevê impactar diretamente a Flórida com base nos últimos modelos do centro de monitoramento de furacões aqui nos Estados Unidos. O Irma deve atingir a costa na categoria 3 ou 4, pelas últimas análises, com ventos de mais de 150 milhas, cerca de 250 km por hora. O fato de ter baixado de intensidade não muda a sua periculosidade. Ele continua tendo um poder de destruição muito forte. Nesta sexta-feira, os meteorologistas alertaram de que o Irma pode sofrer uma mudança na trajetória, podendo trazer perigo também para a região do Golfo, o que vem se confirmando pelos últimos monitoramentos. Desde que foi dado o anúncio da chegada do furacão no sul da Flórida, muita gente pegou as estradas em direção ao norte. Na noite de ontem, longas filas se formaram pelas interestaduais 95, a 75, a Tani Park e a rodovia Ifor, que liga a costa leste à costa oeste da Flórida. O trânsito intenso e os congestionamentos continuaram durante toda a madrugada. Mas muita gente também decidiu ficar. E o resultado? Muitos abrigos já estão lotados. Independente da direção específica, é bom lembrar que o Irma é uma grande tempestade e que pode provocar mais do que o vento. Os riscos incluem inundações, tornados isolados, condições oceânicas favoráveis a ondas enormes e erosão na região costeira. Hoje, mais uma vez, o presidente Donald Trump pediu às pessoas que fiquem alertas às ordens de evacuação e garantiu que o governo federal está trabalhando com funcionários do estado da Flórida. No Twitter, ele escreveu, abre aspas, Nada é mais importante do que a segurança das pessoas. Fecha aspas. Até agora, não se tem um número preciso de vítimas fatais provocadas pela passagem do furacão Irma no Atlântico. Mas já foram confirmadas pelo menos 19 mortes. Nove delas no Caribe, quatro nas Ilhas Virgens dos Estados Unidos, três em Porto Rico e uma no lado holandês de San Martín, um em Barbuda e outro em Anguila. Por isso, o governador da Flórida, Rico Scott, em coletiva à imprensa nesta sexta-feira, pediu mais uma vez para que as pessoas que moram na região onde o furacão vai passar, que eles saiam para locais seguros o mais rápido possível. Mais de um milhão de pessoas devem deixar as casas durante esse período. Foram emitidas ordens obrigatórias de evacuação para as comunidades costeiras e as áreas baixas. Segundo o governador, o Irma pode ser pior do que o furacão Andrio, que devastou as Bahamas e a Flórida em 1992. Cerca de mil voluntários da Cruz Vermelha Americana já estão aqui na Flórida e outras nove mil pessoas também já se ofereceram para ajudar. Mas, segundo o Rick Scott, o Estado vai precisar de pelo menos 17 mil voluntários. Se os residentes da Flórida não tiverem certeza se devem ou não sair dos locais onde moram antes da chegada do furacão Irma, todas as informações podem ser obtidas nesse site www.floridadisaster.org Os meteorologistas preveem que o Irma continuará a enfraquecer à medida que a tempestade se mover para o interior do Estado até segunda-feira. O Irma vai se aproximar da região central e de Orlando na madrugada de domingo para segunda por volta das duas da manhã, ainda como um furacão importante e com ventos de cerca de 100 milhas, 160 quilômetros por hora. Vale lembrar mais uma vez o que dizem os meteorologistas. Como o Irma está na região onde a temperatura da água é mais quente, essas projeções de onde ele exatamente pode atingir na Flórida e com qual grau de intensidade pode mudar a todo momento. Por isso, o mais importante é se precaver e não esperar para a última hora, tá bom? Na página do Gazeta News no Facebook e no site gazetanews.com, você vai poder acompanhar a todo momento as informações do furacão Irma e também as atualizações sobre os alertas de evacuação para todo o Estado da Flórida e também para as Carolinas do Sul e do Norte e também a região da Geórgia. O Boletim Gazeta News pode voltar a qualquer momento com mais informações para você. A CIDADE NO BRASIL Obrigado.